Eu nasci numa cidade muito pequenininha, minha mãe costureira, meu pai motorista de van, eu tenho uma irmã mais velha e uma pequenininha. E eu com 19 anos de idade já tava louca pra poder arrumar um emprego, ter mais independência, não tinha muita oportunidade de emprego na minha cidade. E por mais que eu sempre ajudei minha mãe, eu precisava de outra coisa, de outra renda pra ajudar mais eles. Nunca me faltou nada dentro de casa, é só questão de maturidade mesmo. Aí, uma amiga minha, ela falou pra mim que conseguia me indicar num trabalho em São Paulo. E a gente, sim, eu não ia muito pra São Paulo, mas pelo menos uma, duas vezes no ano a gente ia, porque eu tinha uma tia que morava lá, que infelizmente ela já faleceu. E aí, eu passei nesse emprego e o emprego era bom, eu aluguei uma kitnet super bonitinha perto do trabalho e lá fui eu mudar pra São Paulo. Aí, quando eu cheguei lá, é o escritório de advocacia, bem de família mesmo, né, normal. Eu cheguei, quando eu cheguei, eu fui apresentada pra uma secretária que seria minha colega de trabalho, já trabalhava há mais tempo ali. E também, fui apresentado ao pai do meu chefe, um senhor de 50 anos de idade. O meu chefe e a mãe dele, no caso, não estavam lá, eles tinham viajado. Passaram mais ou menos uns três dias e o meu chefe chegou. E quando ele chegou, meu pai amado, que gato, 28 anos, bem sucedido, cheiroso, lindo. Mas junto, claro, veio o cheveirinho dele, né, que seria a namorada. Linda também, linda, maravilhosa, gata, o cabelo meio ondulado. Ela não era nem parda, nem negra, era uma cor exótica, maravilhosa, uma cintura fina. Ela tava de cropped, calça leg, aquelas pernonas, aquelas coxas, sorriso lindo, roupa de marca, cheirosa. 21 anos de idade perfeita. E eu percebi que a minha amiga, a minha colega de trabalho, ficou olhando pra ela estranho. E todas as vezes que essa namorada dele ia lá, era isso. Elas ficavam se olhando estranho e ela dando um sorrisinho. Sabe que essa minha colega secretária de trabalho, a gente começou a ser muito amigas. E a gente começou a sair. Teve um dia que ela me convidou pro aniversário dela, eu fui, fui num barzinho. E ela era super simples, igual a mim. A gente tinha tanta coisa em comum que a gente foi virando muita amiga mesmo, sabe? Muita amiga mesmo. E como eu percebia que rolava esse olhar e essa risadinha cínica partindo das duas, eu decidi perguntar pra ela, o que que se te rolava alguma coisa? Ela disse que depois ela me contava. Eu esperei até a noite e fui pra casa dessa minha amiga pra ela poder me contar tudo. E lá ela me contou tudo. Ela me falou que ela já estudou com a fulana, namorada do chefe. E ela já tinha namorado com o chefe há uns anos atrás. Que elas estudavam no mesmo colégio. E que a namorada dele, ela fazia muito bullying. Falava que ela era feia, que ela era acima do peso. Sabe? Fazia muito mal psicologicamente pra ela, assim. Falou assim que a mãe dela era formada em nutrição, em psicologia. Mas exercia na psicologia. O pai dela engenheiro, construtor de casa pra vender. Todo mundo muito bem de vida. Por isso que ela tinha essa condição todinha. Até que ela me contou um babado. Ela me disse que uma vez, essa garota, ela engravidou do chefe. E aí, a família de mãe dela era muito rígida. E o tio dela descobriu, levou pro hospital. Falou que ela era muito nova pra ter filho, que não podia e tal. E ela teve um aborto espontâneo. E o tio dela falando que ela era muito nova pra ter filho, que ela não deveria ter feito isso. O chefe escutou e simplesmente pegou ela pra morar com ela. E falou, não, eu vou casar mesmo sem filho, sem nada. Ele era apaixonado por ela. E eles se casaram. E são casados até hoje. É isso. E eles moram juntos. Ele trata ela muito bem. E ela já não trata ele assim tão bem. Ele parece que é apaixonado por ela ao ponto de não existir nenhuma outra mulher na Terra. Já ela não trata ele com todo esse amor. E não é recíproco quanto a isso. Mas, claro, entendo. Porque com o tempo, teve um dia que ela sumiu. Ela parou de ir lá. Ela sempre frequentava a advocacia. Ela sumiu. E um dia ele me ofereceu carona. E eu fiquei mais tarde no escritório. Eu aceitei. E as coisas começaram a se repetir. E de uma carona veio um primeiro beijo. E do primeiro beijo veio uma primeira saída. De uma primeira saída veio a primeira noite no motel. E eu sempre falando pra minha amiga assim, de uma forma bem direta. Sempre falava pra ela, sabe? Ah, rolou isso, rolou aquilo, rolou isso, rolou aquilo. E beleza, né? De boa. Até que um dia a gente tava extremamente envolvidos. Tava extremamente ligados um com o outro. Ela aparece. E ele vai e fala pra mim que ele ama ela. Que ela é a mulher da vida dele. E que ela tinha viajado pra um trabalho na faculdade. Mas que ela tava de volta. Eu fiquei muito arrasada. Eu fiquei muito mal. Porque eu sabia que eu tava no meio de uma bagunça. Que os dois não iam se largar. Que eles se amavam. E era ridículo o que tava acontecendo. Mas eu parei. Não. Não consegui parar. Continuei ficando com ele. Até que um dia. Com tanto lugar que tem em São Paulo. Com tanto lugar. Eu consegui encontrar ela. Junto com a empregada dela, né? Porque a Dandoca não fazia comida. Não lavava vasilha. Não fazia nada, né? Até no mercado ela tinha que levar alguém pra empurrar o Caim pra ela. E quando ela me viu lá. Nossa. Ela me esculachou. Ela virou pra mim. E falou assim pra mim. Que eu podia se divertir com ele o tanto que eu quisesse. Que eu nunca ia ser assumida. Que ele amava era ela. Que ele vivia era por ela. Que quando era a hora de sair. Ela tava pronta. Ela tava linda. Ela tinha a hora livre. E eu não. Eu trabalhava. Tinha que cumprir a hora. E às vezes não tinha nem o que vestir pra ir num lugar como ele. Com os lugares com os quais ele leva e ele frequenta. Que pros amigos dele. Eu nunca ia ser apresentada. Quem era apresentada era ela. E que a família ama ela. E que ela não vai deixar ele. Entendeu? Que ela não vai largar ele. Então pra ela. Pra eu me valorizar. Pra eu me colocar no meu lugar. Porque ia ser mais saudável pro meu psicológico e pra mim. Porque ela já sabia de tudo. E ela não tava nem aí. Porque quem gastava os luxos que ele bancava. Era ela. Quem usufruía de tudo que ele tinha pra oferecer. Era ela. E que eu só ia estar ali nos momentos em que ela estivesse ausente. Então pra eu me valorizar. E pra eu me cuidar. Que eu não ia passar do que eu já era. Virou as costas, menino. Eu fiquei me sentindo tão mal esse dia. Tão pra baixo. Tão ruim. Mais tarde eu fui encontrar com ele num hotel ainda, sabe? E a gente ficou. E eu toda apaixonada. Eu já falava eu te amo pra ele. Ele nem respondia. Eu lembro que ele foi tomar banho. Eu peguei o celular dele. Comecei a olhar a conversa com ela. E ele falava. Eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Fazia vários planos com ela. E ela nem respondia. Ele falava eu te amo. Ela mandava um coração. Enquanto eu tava ali. Sabe? Falando eu te amo pra ele também. Ele me abraçava. Ele sorria. Ele era feliz. Mas ele não correspondia a isso. Até que um dia ele falou pra mim. Que ele amava ela. E eu falei. Mas ela te trata mal. Ele falou. Mas é o jeito dela. É o jeito dela. E eu não vou largar ela. Não entende? E eu fiquei muito mal. E decidi parar com tudo isso. Sabe? E não dar mais corda pra isso. E eu até hoje trabalho nessa advocacia. Até hoje tô ali. Eu não sei por que que ela... Que não me demitiram. Por que que eu continuo naquele lugar. E eu sempre fico me perguntando. Afinal de contas. O que que é dentro dali? Sabe? Ele é o meu chefe. Ao mesmo tempo o meu ex-amante. E eu fico dentro dessa condição completamente chata. Que eu mesma me coloquei. Que eu não precisava de ter me colocado. E tenho que ficar sustentando isso até hoje. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Achei essa história bem divertida. Exatamente pelo fato da secretária ter escutado uma história de como era. E mesmo assim ter se envolvido com um rapaz. E dentro de um trabalho. Ela deu realmente sorte de não ter sido demitida. De não ter perdido uma oportunidade boa. De trabalhar em um lugar legal. E não acho errado. A mulher tá mandando ela se valorizar. É um... Não chega pra lá mesmo. Pra tipo assim... Tem mulheres que sabem que são traídas. Mas elas vivem numa zona de conforto tão boa. Que elas não vão abrir mão disso. E o cara não vai largar dessa mulher. E ela fala com tanta certeza isso. Porque ela já deve estar acostumada a passar por isso. Ela já deve ter visto tantas vezes outras mulheres querendo aquilo que ela tem. E vendo que ele não vai deixar nenhuma pra estar com elas. Sabe? Que dá essa certeza. Dá essa segurança pra mulher. E ela acaba aceitando. É o famoso corno assumido. Pois é. É o que essa mulher aceitou ser. E fica a dica aí pra gente tomar cuidado. De se envolver com o chefe. E principalmente se ele for casado. Nossa senhora. Se ele for casado. Gente, sai fora. É a pior coisa que você pode fazer. Se um dia você tiver que sair desse serviço. E precisar de indicação. Na sua carteira de trabalho. Se ligarem pra saber de você. O histórico não vai ser legal. Eu tenho até uma história sobre isso. Depois eu vou trazer também. Que aconteceu com a amiga minha. Então é muito precioso. Você cuidar mesmo. Se valorizar o seu tempo. A sua energia. Com quem que você se envolve. Se você já se envolveu também com um chefe. Ou então com um homem casado. Manda sua história pra contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.